Em algum lugar do espaço vivem ois herculoides. Zok, o dragão alado. Igo, o gigante de pedra. Tundro, o tremendo. Lupe Glipe, capazes de adquirir em múltiplas formas. Conzandor. Sua mulher Tara e seu filho Dorno. Juntos lutam para defender seu planeta dos invasores. Numa distribuição da CBS, ois herculoides, versão brasileira Cinecastro. Todos fortes, todos valentes, todos heróis. Ois herculoides.